Fala galera do canal SoftGaf, mais um dia de vídeo pra vocês, pra quem não me conhece tá chegando aqui nesse canal Eu sou o Rocha e hoje galera, trouxe pra vocês a queridinha aí das pistolas Essa lanterna é a Baldo S da Olight Vou tá falando um pouco dessa lanterna, mostrando pra vocês o que que vem dentro dessa caixa aqui, fantástica Mas antes de eu entrar aqui no nosso vídeo Filmei aqui Solta a vinheta É isso aí galera, vou mostrar pra vocês aqui O que que vem dentro dessa caixinha aqui, fantástica Vou mostrar mais de perto pra vocês Bora lá ver o que que vem dentro dessa caixa aqui Galera, dentro da caixa vem manual de instrução, que é muito importante Eu sempre falo em todos os vídeos, é muito bom ler o manual de instrução, quando a gente não conhece o equipamento Aqui dentro vem a chave de instrução, tem a chave de instrução, tem a chave de afinação aqui do laser Vem também a peça do trilho Picatinny, que é pra alteração, né? Vem com os parafusos extras, sobressalente se você, por acaso, acontecer de você perder algum parafuso Aqui também vem o seu carregador, que é um carregador magnético Olha isso Você liga aqui Aqui desse lado da lanterna Tem a luzinha, quando a lanterna tá ficando sem bateria Ela fica com uma luzinha vermelha Ela também quando tá carregando e tá com pouca bateria, fica com a luzinha vermelha Quando tá toda carregada, luzinha verde Aqui nessa parte do trilho, né? Ela tem essa cena que você consegue fazer esse ajuste Pra ir pra frente e pra trás Dependendo da pistola que você tá utilizando Aqui você já consegue ver também a parte que encaixa aqui no trilho da pistola E eu já vou mostrar pra vocês aqui Olha isso No caso, eu vou utilizar uma Glock aqui Você consegue, vamos dizer que eu quero colocar ela mais pra frente Aqui eu também posso retirar, isso sai fácil também Se eu quiser deixar ela mais à frente E colocar ela mais atrás, que é pra eu poder fazer a utilização Se eu quiser colocar esse trilho Colocar essa peça aqui, mais pra cá Eu posso colocar mais pra cá Olha isso E joga a pistola só um pouquinho mais pra cá Então isso vai ser uma questão de ajuste Cada pistola tem dimensões diferentes, né? Então você tem essa opção de fazer o ajuste Pra você colocar ela pra frente, tanto pra trás Pra ficar o mais compacto possível Essa é uma lanterna muito boa Então quer dizer, isso é uma lanterna criada Pro mundo real, pra utilização de arma de fogo Imagina a duração que ela tem pra gente Que pratica o esporte, o airsoft, né? E ela é bem justa Ela é bem justa, ela não treme nada, galera Não treme nada Então o pessoal que utiliza arma de fogo Que já conhece essa pistola Se você for no review desse pessoal Eles vão falar muito bem dessa lanterna Ou qualquer lanterna da Olight, né? Porque a Olight traz muita qualidade Nos seus equipamentos Vou mostrar aqui pra vocês A utilização Se eu quiser usar só lanterna Eu pressiono pra cá Se eu quiser usar lanterna e laser Eu pressiono pra cá Não tá aparecendo aqui o laser Porque tá muito, muito próximo, né? Mas eu já vou mostrar aqui Se eu quiser usar só o laser Se eu quiser fazer a utilização apenas do laser Eu pressiono a partilha pra cá E eu tenho a utilização só do laser É legal que ela tem as partilhas São bidestras, tá? A regulagem do laser é feita aqui Esses dois pontos aqui Tanto pra baixo Quanto pra cima Você faz o ajuste Como eu tinha dito Já vem a chavinha aqui Que é pra fazer o ajuste dela Que é muito bacana Eu gosto muito desse tipo de lanterna Eu acho que ela combina muito com a Glock, né? Ela combina muito com a Glock Ela fica muito compacta Essa lanterna aqui tem o seu máximo de potência De 800 lumes Dentro desse 800 lumes O fabricante indica que ele faz 150 metros De distância de iluminação Vou postar aqui um vídeo pra vocês aqui Em 800 lumes que eu tô usando Num local muito escuro Vou colocar esse vídeo pra vocês aqui agora Vocês viram a força que tem essa lanterna Então eu vou mostrar pra vocês aqui Ela em 800 lumes Se eu clicar aqui duas vezes Se eu clicar duas vezes Ela abaixa pra 100 lumes Se eu clicar de novo Que é o seu mínimo, né? Se eu clicar de novo Ela vai pra 800 lumes Em 100 lumes O fabricante indica Que ela faz 45 metros de distância Pois É bem mais fraco, né? Ainda mais se você for utilizar Num local muito aberto Vai servir pra um local fechado, né? Sua utilização Mas ela também Ligada com os 100 lumes O fabricante indica que ela tem 140 minutos De durabilidade, né? Sem o laser ligado Se ela tiver luz e laser ligado O fabricante indica que ela tem 90 minutos de utilização Com essa iluminação assim Ela aguenta mais tempo E se for com os 800 lumes Ligado De potência Potência máxima dela Ela dura em volta dos seus 40 40 a 30 e tal minutos Depende Da utilização que foi dada Essa bateria que vem Nesse equipamento É uma bateria de Polímero de lítio De 3.7 volts Com 380 miliamperes Então é uma bateria Que aguenta bastante Pro tipo de lanterna Pro tamanho de lanterna Que é, né? Ainda mais ela Aguentando Os 140 minutos De utilização Com a luz Com 100 lumes, né? Então aguenta Aguenta bastante Dá pra você reparar Que Ela é uma Pequena E potente Lanterna Então galera Lembrando que essa lanterna Tem o IPX4, né? O que é o IPX4? Isso aqui Ela aguenta A água Ela é resistente A água Ela não é A prova d'água Então o pessoal Que acha que vai mergulhar Isso aqui dentro De um balde Ou entrar num lago Ou alguma coisa Com essa lanterna Pode danificar a lanterna Ela aguenta Vamos dizer Num dia de chuva Ou a lanterna Caiu no chão No meio de uma poça Ou você retira Isso na hora Porque Ela é bem vedada Agora não é Uma lanterna Que você vai meter Dentro de um De um copo D'água Ou balde Ou o que é Porque é uma lanterna Tática Essa aqui é pra pistola Então Ela já aguenta Bem a água Porque a gente Pratica dentro Do airsoft Ou até pra alguém No meio militar Que utiliza A pistola Não vai meter Uma pistola Dentro da água Mas ela é resistente Ela aguenta bastante A água Não é tão frágil Assim Entendeu É uma lanterna Bem Versátil Do mesmo Do mesmo Modo Que eu uso Ela numa Numa pistola Eu consigo usar Ela também No caso Num kit Rony E eu consigo Fazer A utilização Dela também Aqui no kit Rony Ó Tem o laser Aqui ligado Deixa eu mostrar Aqui Se eu quiser Usar só o laser Ou se eu quiser Usar só A lanterna É bem versátil Eu consigo usar Em outro Equipamento Então deu pra ver Que dá pra utilizar Em bastante Bastantes Equipamentos Aí diferentes Óbvio que ela foi Feita pra pistola Mas dá pra gente Fazer umas adaptações E usar em outro lado E outro equipamento Se for preciso Diferente Da Da lanterna Baldo Pro Que é a maior Vou mostrar pra vocês Eu tenho a Baldo Pro A gente tem o review Da Baldo Pro Também Aqui No canal Airsoft GF Dá pra vocês Verem o tamanho Se eu for colocar Essa lanterna Aqui Nessa pistola Ela já fica Essa aqui Nem me dá jeito Aqui na pistola Tá vendo Ela não encaixa Não tem Pra essa pistola Não funciona Mas também É uma boa É uma boa lanterna Só que é o seguinte Ela fica pra fora Então pra quem Não curte A lanterna Pra fora Da pistola Tem muita gente Que não gosta Então Não vai ser Uma boa opção E essa daqui Você tem a opção Tem a A versatibilidade Dela Você Ela fica Toda pra dentro Então O pessoal Que vai me perguntar Rocha Me coldre Pra essa pistola Onde é que eu encontro Coldre Pra essa Lanterna No caso Pra essa lanterna E a pistola Junta Galera Você encontra Coldre Do Aliexpress Eu já achei Posso até deixar O link aqui Na descrição Desse vídeo Pra esse tipo De lanterna Eu encontrei Eu encontrei Google Coldre Pra Glock E essa lanterna Bald OS Da Olight Ou Você também pode fazer Com Tem muita galera Que faz Coldre Em Kydex Sob medida Então você pode fazer Vamos dizer Eu não utilizo A Glock Mas utilizo Outra pistola E não encontro No Aliexpress Então você vai Encontrar Em outro lado Dentro de Portugal Tem o Joey Aqui na Europa Tem o Falcon Também Que eles fazem Também Coldre Quem quiser saber Entre em contato Comigo no Instagram Que eu passo O Instagram Do pessoal Que faz No Brasil No Brasil No Brasil No Brasil Tem uma galera Grande Que faz Também Coldre Específico Pra vários tipos De lanterna Então isso é personalizado Então você consegue encontrar Então não há dificuldade Nenhuma De encontrar Ainda mais Para as lanternas Da Olight Qualquer lanterna Da Olight São lanternas Que é utilizada No mundo todo Então você encontra Muitas possibilidades Para você utilizar É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Gostado desse Review Dessa Dessa lanterna Vou deixar Para vocês Um código de desconto Da Olight Quem quiser adquirir Essa lanterna Aqui na Olight Ou outra lanterna Que seja Na Olight Vamos dizer Porra Não quero essa lanterna Eu quero outro tipo De lanterna Que tenha lá no site Eu vou disponibilizar Um código de 10% De desconto Para vocês Para quem quer adquirir A sua lanterna Para o seu equipamento Se vocês deram Uma olhada Aqui no nosso canal Tem vários vídeos Diferentes De lanternas Da Olight A gente trouxe Bastante vídeos Aqui para o canal ArsoftGF Então dá uma vasculhada Que vocês vão encontrar Outros tipos De conteúdo Também Além dos vídeos Das lanternas Beleza? Então se você não é Subscritor Subscreva o canal Deixe seu like Partilhe esse vídeo Com seus amigos E bora somar Também não se esqueça De seguir a gente Nas nossas redes sociais A do Felipinho A do Filmeik A minha Está tudo na descrição Desse vídeo Beleza? E também vai ficar As redes sociais Da Olight Beleza? Tamo junto E até O próximo vídeo Deixe seu like Deixe seu like